Música Faz a hora de galera, fazer mais um videozão Tá meio escuro, agora é pra dar minha lâmpada Que tá lá, o outro daqui tá queimado Hoje eu vou fazer um video de trollagem Eu vou trollar o meu irmão Jonas Eu vou aproveitar que ele tá tomando banho E nós vamos trollar ele hoje Eu quero trollar ele fingindo Como ele não tem meu número salvo Que ele comprou um celular agora Outro trocou de número Eu vou trollar ele Eu vou trollar ele fingindo ser uma garota assim Pra ver a reação dele Valeu, vamos ouvir Galera, ó, ele tá online Vamos mandar um oi Vamos mandar um oi pra ele Ele tá digitando Deixa eu ver quem que eu faço Deixa eu ver o meu nome O nome do que ele faz Um, oi, e, um Ele tá na verdade Um, oi, e, um Um, oi, e, um Ai, está digitando. Seu. Se você gosta de trollagem como essa Deixa o like aí pra nós Se inscreve Eu sei que não é inscrito pra participar Entrar pra nossa família aí Que faz tempo que eu não faço vídeo pra vocês Eu vou fazer mais vídeo desses Fazer mais vídeo Depois eu vou falar que sou eu Não vou fazer melhor Eu não vou falar que sou eu Não vou falar assim Depois eu faço outra trollagem com ele Ou com outro irmão meu Ou com a minha mãe Aí vocês botam no comentário O que vocês querem que eu trolle Opa Ele nem viu Eu deixei sem foto Ele nem viu a foto Deixa eu ver Vamos Ah como assim Como assim Não Só Eu E Tu Opa Eu Gosto Tchau 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 E aí, galera, viu? Tá dando certo. Meu irmão é muito sem vergonha. Meu irmão é muito sem vergonha. Agora eu vou travar pra vocês que eu vou pegar uma foto ali no Google. E já volto. Já mandei a foto pra ele. Olha as fotinhas que eu escolhi. Nem sei quem é. Peguei no Google. Vou esperar ele responder agora. Ele já viu. Não respondeu nada ainda. Então, eu tenho 16 anos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ele respondeu sim. Vamos. Pá, nem sei. Pá, quarentena. Tá ficando foda. Tá louco, mano. Tá faltando escola. Metralhe o like. Metralhe o like. Seguindo inscrito e se inscreve no canal pra nos ajudar. Ó, ele não tá lá ainda. Vamos ver onde que ele quer ir. Ah, droga. Calma, ingruzada. Vai que eu vou tirar esse negócio daqui, ó. Tirando mais pra cima. Ah, como assim? Você sabe. Esse cara é doente, mano. Deixa eu ver aqui na mão, né. Não sei você sabe. Você sabe, ô... Ironicamente... O Jonas é uma viagem. Vamos ver, pode vir. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... São... Não... Não... Primeiro... Mais... Mais... Temos... Temos... Que... Sair... Vamos ver. Agora eu vou mandar um áudio pra ele dizendo que sou eu. Ih, Jonas, conhece essa voz? Caiu na pegadinha do malandro. Ah, eu sei que não dá pra mandar áudio, cara. Opa. 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 O que é que eu faço por vocês? Agora ele não fala comigo pelos dois dias. Claro que fiz. Fiz pelos meus inscritos. Fiz pelos meus inscritos. Fiz pelos meus inscritos. Com a garota aí Mas Nem tudo é fácil Valeu, fui Não fui